A minha culinária de hoje é o macarrão bagunçado ao creme de leite da Tamiris. Eu amo essa culinária, que vale a pena você também fazer, experimentar e tenho certeza que você vai gostar. Para o nosso macarrão, nós vamos utilizar 300 gramas de macarrão, tipo aquela massa caseira que você compra no mercado, ok? Nós vamos utilizar, para o molho do macarrão, 150 gramas de carne de frango, da coxa, porque é a carne que eu acho mais saborosa. Quatro colheres de azeite, um tomate picadinho, sal para a nossa culinária, milho verde com ervilha, 200 gramas de molho de tomate, uma caixinha de creme de leite e mais ou menos 30 gramas de queijo ralado. Fica a seu critério também, se quiser. Ah, nós vamos utilizar, não está aqui, nós vamos colocar alho também. Eu já vou colocar aqui a nossa massa para cozinhar. Olha, sal é a gosto, viu gente? Porque eu não gosto nada salgado, nada gorduroso, nada muito doce. Então, o sal fica a seu critério também, é a gosto. Agora, eu vou deixar isso aqui cozinhar e nós vamos começar já a fazer o nosso molhinho, porque tem que fritar a carne, ok? Aqui eu vou colocar o meu azeite. Tira bem, porque geralmente quando nós colocamos os ingredientes assim, já está tudo na continha certinha, tá? Então, aqui eu vou colocar o franguinho. Não vou usar muito. Aqui nós vamos deixar fritar um pouquinho e depois nós vamos colocar o alho, que eu gosto muito de alho na comida. Hoje eu não vou colocar cebola, mas pode colocar, cebolinha verde também pode colocar. Esse aqui é o macarrão rapidinho. É aquele que você chega em casa, está com muita fome, então é rápido para você fazer, ok? Aqui já está, então a carne e o tomate. Já desmanchou o tomate. Agora eu vou colocar, vamos colocar o restante dos ingredientes. Esse aqui está pronto, né? O molhinho também. É só para que eles possam se integrar. Vamos deixar isso aqui cozinhar um pouco. E depois nós colocamos o creme de leite no final. E o queijo também para... Eu gosto de colocar o queijo até no molho. Você pode colocar da forma que você quiser, ok? Então é isso. Agora vamos deixar cozinhar. Agora eu vou colocar o meu queijo. Eu gosto desse queijinho aqui, esse parmesão. Mas só que você não pode salgar muito com o olho, porque o queijo é salgadinho, tá? Aqui já vou desligar e vamos colocar o nosso creme de leite. Fica uma delícia aqui. Se você quiser colocar pimenta, pode colocar. Agora nós vamos pôr a nossa massa. Vamos ver se eu consigo pôr aqui. Pegar mais um garfo para mexer a nossa massa. Olha que delícia, gente. Eu gosto da massa com bastante molho. Tá bom demais, não está? Agora eu vou passar para um refratário. Aqui está macarrão ao creme de leite bagunçado da dona Tameres. Gente, eu amo esse macarrão. Só cuide sempre com sal. Por quê? Porque o queijo é salgadinho, né? E você não pode deixar a sua comida muito salgada. Aqui está o nosso prato do dia. Agora eu vou experimentar o meu macarrão. Esse ficou maravilhoso. Aqui está a minha culinária no dia de hoje. Saborosa. Pode fazer em casa. Vocês vão adorar. Tchau. 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 Tchau.